Amigos e amigas, nós estamos nesse período de quaresma e eu convido você para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor, do Santo Evangelho. Vamos pedir que o Senhor nos ilumine, mande o seu Espírito Santo para que essa palavra possa ser compreendida por nós e ser fonte de alegria para cada um que a ouve e procura praticá-la. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Os doutores da lei e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, diz Jesus. Portanto, façam e observem tudo o quanto eles disserem a vocês, porém não imitem as ações deles, porque dizem, mas não fazem. Amarram pesados fardos e põem no ombro das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Vocês, porém, não deixem que os chamem de mestres, pois um só é o mestre de vocês e vocês são todos irmãos. Palavra da salvação. Bonito o ensinamento de Jesus também para nós. Ele fala das lideranças do povo da sua época. Ele mostra a responsabilidade de quem lidera, quer seja dentro de uma família, os pais, quer seja na sociedade, os governantes, numa igreja, os padres, aqueles que estão, os pastores, aqueles que estão à frente. Jesus diz, tem uma grande responsabilidade. Responsabilidade de agir com justiça e, sobretudo, de dar o exemplo. E como as autoridades da época de Jesus não davam exemplo, Jesus diz, olha, vocês escutam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque ensinavam uma coisa e faziam outra. É aquilo que nós, costumeiramente, chamamos de farisaísmo. Hipocrisia, porque eram principalmente os fariseus, né, que faziam desse jeito lá na época de Jesus. Esses fariseus eram pessoas importantes, instruídas, que estavam sempre no meio do povo ensinando, eram vistos como santos, mas, na verdade, eles eram grandes espertalhões, que ensinavam coisas bonitas, mas faziam tudo diferente por detrás. Então, Jesus diz, não vão atrás deles, vocês têm que ser sinceros. Então, Jesus, ele mostra que o testemunho de vida é essencial para qualquer um. Num processo educacional, por exemplo, você não educa ninguém se você mesmo não dá o bom exemplo. Uma criança, ela não entende conceitos, ela vê o que você faz e imita, desde pequenininho. Assim também, os adultos, as pessoas veem muito mais o que você faz do que você fala. Então, Jesus diz para não se enganarem com conversas, né, de certas lideranças que não levam a nada. É só discurso vazio, né. Ele quer que nós tenhamos capacidade de espírito crítico, no bom sentido, discernir, separar aquilo que é bom, aquilo que vale a pena, quem realmente merece crédito, quem não merece. E, nesse sentido, qual é o critério para nós fazermos isto, essa separação? é quando nós vemos um serviço humilde e o amor ao povo. A autoridade que tem amor ao povo vai servir com humildade, não com interesse. Interesse principalmente em acumular bens. Isso é muito importante para nós. Esse ano, nosso país vai ter que decidir de uma certa forma o seu futuro através das eleições. Então, é muito bom que nós estejamos atentos desde agora, né, ir ouvindo os discursos, aquilo que se fala e vendo o que se faz para não errarmos, né, na escolha. É preciso que as lideranças tenham sensibilidade, simplicidade e amor ao povo. Porque, sem isso, elas não têm legitimidade diante de Deus e da consciência da nação. Pode ter legitimidade que vem da urna, da quantidade de votos, mas não tem legitimidade moral. E, a verdadeira autoridade é a autoridade moral. Não é uma autoridade meramente jurídica, né? Então, por exemplo, o pai na família, ele tem autoridade porque ele é pai, mas se ele não dá exemplo, ele fica desmoralizado. Assim, a verdadeira autoridade do pai vai vir, não só por ele ser pai, mas pelo bom pai que ele é, pelo exemplo que ele dá de vida. Que ensinamento bom que Jesus dá para nós hoje, útil não só para a minha vida, para a tua, mas para todo conjunto da sociedade. Que nós possamos assimilar esse ensinamento que vem de Deus, do seu filho, de Jesus, e podermos caminhar, dar um passo avante na nossa vida, né? de pessoas, de comunidade, de nação. Que o Senhor te abençoe, te guarde, meu irmão, volte para ti a sua face e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus. Amém.